Em Andrada, 150 empresas participam da campanha da Cira, que este ano veio com novidades. Além de concorrer aos prêmios principais, os participantes também têm a oportunidade de serem contemplados com outros presentes, através da raspadinha. A novidade que caiu no gosto da população. A senhora Magali foi uma das muitas contempladas e ficou muito feliz. É felicidade, muita alegria, né? Nunca ganhei. Ganhava esse prêmio, né? Sempre ganhei, mas faz muito tempo que eu não ganhei nada. Uma surpresa boa. Como a senhora Magali, mais de 250 pessoas já ganharam na raspadinha da Cira. E outros prêmios ainda devem sair até o final da campanha. Nós já temos sorteados 254 prêmios. Então, são 254 pessoas que já receberam os prêmios da raspadinha. E é uma coisa interessante que tem família que três pessoas já recebeu dentro da mesma casa. Então, a gente vê que isso está com uma dinâmica muito grande. E as pessoas recebem, raspa a raspadinha, vem até aqui na associação, junto com o empresário, mais o ganhador. E a gente fotografa, né? E mais o prêmio. E ali a gente tem documentado as pessoas que ganharam esse prêmio. E eles ficam muito satisfeitos, divulgado essas fotografias. E tudo está correndo na maior transparência. Na loja de Francisco, três clientes já foram contemplados com as raspadinhas. E ele aprovou a iniciativa da Cira. Excelente, muito boa ideia da Cira. Eles acertaram na mosca. É um prêmio instantâneo. A pessoa já ganha na hora. Então, é um incentivo até a mais, além do carro. É duas vezes mais de incentivo. A satisfação dos clientes, a satisfação dos empresários, tanto é que nós atingimos este ano o maior número de empresas participantes da campanha até hoje. E eu acredito que esse formato acontecerá nos próximos anos, porque a gente está vendo que é um formato que foi muito bem aceito pelos nossos empresários e principalmente pelos nossos clientes, que é graças a eles que a gente consegue manter abertas as nossas empresas. As vendas, em geral, estão um pouco fracas, mas como a campanha da Cira ajuda muito, né? Ajuda muito a aquecer o movimento, com certeza. É um incentivo a mais, né? O pessoal sair à noite e vir fazer a sua comprinha no fim de ano, ajuda bastante. O principal prêmio da campanha é um carro HB20, que esta semana ficou exposto em frente à Prefeitura de Andradas. Toda a população que passou por ali pôde admirar e sonhar com o principal prêmio da campanha. A intenção nossa do Acira, né? A gente está aqui para fortalecer, não só as empresas, mas as empresas estando fortes, elas vão arrecadar mais e a cidade vai ganhar com isso. Isso é muito positivo, a cidade ganhando mais, os empregos aumentam, os salários aumentam. Isso é muito positivo. Então, com isso, é um trabalho que nós fazemos para segurar as pessoas dentro da nossa cidade, gastar o dinheiro, porque o dinheiro fica aqui e não saia. Para trazer os visitantes para ver, e nós todos sabemos que Andradas tem um comércio muito diversificado, de muito bom gosto, de qualidade, com preços bons. Então, que essas pessoas venham até nos comércios e aqui também encontrem tudo aquilo que elas estão precisando. Então, é uma forma que a gente tem de melhorar e fortalecer cada vez mais o comércio de Andradas. Para dar mais transparência na campanha, na última semana, um representante da Caixa esteve em Andradas, fazendo uma auditoria e, para a alegria de todos, foi aprovada. É, quando a gente sabe que a gente vai receber a visita, né, de uma auditoria, da Caixa Federal, a gente fica meio assustado, apesar da gente saber que está fazendo tudo certo, mas fica, assim, aquela preocupação. Mas isso veio realmente coroar, porque a gente, a partir do momento que recebemos os parabéns, que está tudo correndo muito bem e eles ficaram satisfeitos com a nossa organização, a gente fica realmente muito feliz com tudo que está acontecendo.